A visão agropecuária faz ciclo completo e busca excelência com certificações para produção comercial e altas avaliações do núcleo de seleção. Uma contribuição importante para a pecuária pantaneira desses parceiros da DSM. A gente já falou sobre toda a história da visão agropecuária todo o conceito de trabalho dessa família e agora a gente vai conversar com a Mariana Fialho que é médica veterinária e ela que cuida de todo o rebanho dessa parte administrativa e vai comentar para a gente um pouco mais sobre os índices zootécnicos sobre todo esse trabalho de melhoramento genético que vocês fazem com o gado que é sempre e transfere essa genética para o rebanho comercial. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Olá, tudo bem? Mariana, como que é esse trabalho de vocês para gerenciar essas 14 mil cabeças? O nosso trabalho, a base, ela é um Nelore melhorado. Então, nós iniciamos com a CIA de melhoramento. Estamos no oitavo ano com esse trabalho. Hoje nós buscamos por precocidade sexual, por habilidade materna, por melhoramento de carcaça, rendimento de carcaça. Então, o nosso Nelore, ele vem sendo testado, desafiado para entrar na reprodução o mais cedo possível. Quanto esse trabalho de seleção é importante para viabilizar esse projeto de vocês que é ter a produção animal, a bovinocultura na região pantaneira? Hoje nós buscamos uma pecuária de ciclo curto, com intervalo entre partos pequeno, quanto menor, melhor. Um baixo peso ao nascer, uma novilha que venha a entrar em idade sexual cedo. Nós trabalhamos com as novilhas de desafio, que elas emprenham. Aqui nós iniciamos o protocolo com elas, com 14, 15 meses, para os 16 meses já conseguirmos uma novilha superprecoce. E o ciclo curto, um ciclo que vem aí chegar no final, um Nelore precoce. O núcleo certificado, o núcleo que tem o certificado de produção especial lá do SEIP, ele abastece o rebanho comercial de vocês, mas vocês também têm intenção de disponibilizar essa genética no futuro? Ah, sim. A ideia, o projeto nosso, é comercializar o nosso produto. Então, nós poderíamos comercializar um touro no futuro, um embrião, uma novilha SEIP. E a gente vai convidar aqui também o André Maestá, que está aqui ao nosso lado. Ele que é gerente de contas da DSM e atende a visão agropecuária. André, comenta um pouco sobre esse trabalho. A gente foi convidado para acompanhar esse projeto e, a princípio, a gente fez uma primeira visita para ter uma ideia do que a gente estava acompanhando. E nos deparamos com essa família, que está dentro da propriedade pecuária, inserida no Pantanal e desenvolvendo um baita de um projeto maravilhoso. Basicamente, são feitos divisões, onde parte das fêmeas vão para uma fazenda produzir bezerros e tourinhos. E, outra parte, a gente atua utilizando desse material genético para trazer esses animais para o cedo, para trazer um animal mais bem acabado. E a gente, junto com os produtos da DSM, utilizamos produtos da nossa linha de suplementação estratégica, que são todos os microminerais orgânicos da tortuga. E a gente tem conseguido excelentes resultados nas fazendas de terminação e recria da propriedade da visão agropecuária. Quanto tempo já que vocês estão nessa parceria? Dois anos já estou fazendo agora, seguido de muito treinamento de equipe, treinamento de escritório e muito trabalho de campo. Bastante trabalho de campo e estrutura de propriedade para a gente poder chegar onde o céu é o limite, a gente quer acompanhar junto com a visão. Faz diferença para vocês esse atendimento, esse acompanhamento? Primordial, primordial para o final ali do ciclo. Nós fechamos, então, um ciclo, agora é dois anos, então nós já finalizamos um ciclo com alguns animais, já com um bom acabamento de carcaça, inclusive com abate e precoce dos animais. A gente consegue já fazer um comparativo, André? Sim, é bastante notório a diferença de material genético que a gente tem quando traz das fazendas próprias de produção de bezerro próprio em relação aos bezerros de compra, porque até então a gente não conseguia trazer todos os animais necessários ou para fazer a lotação da fazenda a gente tinha que fazer compra. E a gente consegue diferenciar o material genético bem feito de um material de compra ou que às vezes não é muito o produto que a gente desejava trabalhar. O que mais você tem para destacar para a gente? Bom, a gente consegue notar bastante de desenvolvimento da fazenda, equipe e níveis de produtividade, porque no ano passado a gente tinha uma fazenda que conseguiríamos colocar mil animais. Hoje a fazenda tem capacidade de suporte tranquilamente para 3 mil animais. Então é uma evolução em um ano, junto com muito trabalho, muito treinamento e esforço da equipe, da parte da visão, a gente conseguiu chegar em um bom resultado e ainda, como diz, cabe mais, cabe mais. E com certeza a gente vai chegar nesse resultado. Você fica satisfeita quando você ouve esse depoimento? Com certeza, com certeza. É muito importante também o feedback que vem após visitas na fazenda. Nós estamos a alguns quilômetros de distância, então ter uma equipe que vai na fazenda e tem todo esse suporte, tanto estrutural quanto treinamentos, quando retorna e vem ao escritório conversar com a gente, passar o relatório, isso fica muito palpável, então é muito satisfatório. Ele já deu entrevista ontem para a gente, mas ele está ali com o dedinho querendo complementar. Vou convidar o Nelson de novo, pai da Mariana, Nelson Arruda Fialho. Está certo o que eles estão falando? Você assina embaixo? Ah, sim, é com muita satisfação, porque isso é aquilo que eu chamo de rede. Todos colaborando num final comum, num final melhor. Isso que eu chamo realmente de entrosamento e comprometimento. O Nelore, para ser precoce, ele precisa de muito trabalho, mas eu aspiro chegar a Nelore bovinos precoces até com 60% de rendimento de carcaça. Isso não é sonho, isso é uma realidade a curto prazo. Desmamar bezerros Nelore machos com 280, 300 quilos, ter novilhas, prenhas, bezerras aos 15, 16 meses não é um sonho, já é uma realidade. Então, veja bem o quão importante é o trabalho da família na propriedade, mas tendo uma consultoria ao lado. É dessa maneira que a gente enxerga o futuro. Como disse a Mariana, céu é o limite, né? Ah, sim, eu espero que vocês todos estejam ao nosso lado e sigamos assim. Bons propósitos, sabemos onde iremos, sabemos o norte, bons ventos nos levarão até lá, no eterno aprendizado. Nelson, e a Mariana comentou também sobre as visitas técnicas, né? Esse acompanhamento com a equipe. Na sua opinião, isso também está trazendo mais evolução, está contribuindo? Sim, é imprescindível isso. Todas as vezes que um consultor, como é o caso do André Maestá, da Tortuga, que nos visita, a gente solicita um relatório dele bem sucinto e bem fidedigno. Ou seja, onde precisamos melhorar lá na propriedade, com o RH, com o gado, com a nutrição, com o manejo, ou seja, nas instalações, é tudo um contexto único. Eu não posso querer um material avançado, precoce, se eu não tenho uma estrutura de RH, de manejo, de tropa, ou seja, de medição. Se eu não conseguir medir o que está acontecendo lá, como é que seguiremos com as alternativas? Então, a estratégia é a visita do consultor, levanta todos os dados e nos traz. E aí, discutimos aqui, ele nos mostra as oportunidades. O gado do Pantanal hoje é outro. Não é mais o que a gente via antigamente, até em novela. Ah, sim, mudou bastante. Como se pensa no Pantanal, a primeira imagem que vem é aquele gado fraco, pernalto, um gado sem acabamento. Nada a ver mais. A pecuária que nós hoje temos, do gado, nelore, no Pantanal, é o nosso grande desafio. E a realidade é outra. Só que requer investimento, requer em melhoria das propriedades, das pastagens, da suplementação, da nutrição desses animais, da genética. É onde nós nos aportamos com a cia e melhoramento para o gado seipe. Eu estava falando de novilhas de 15, 16 meses prenhas, é no Pantanal. Eu estou falando de ABPO, do gado, no Pantanal. Eu estou falando de novilho precoce, é no Pantanal. Então, veja bem, um trabalho dessa envergadura é um grande desafio. E realmente requer pessoas habilidosas para tanto. Investimentos e suporte da indústria, a família totalmente inteirada do assunto para esse trabalho. E estamos falando de genética, estamos falando de inovação. Onde eu digo que nós queremos, na visão, fornecer até 40% da nossa receita para a região, região do Pantanal. A receita de quê? Tourinhos melhoradores, receita de embriões melhoradores, de novilhas seipe. Ou seja, tudo aquilo que a gente imagina estar fazendo, disponibilizar para o mercado. Isso num futuro muito próximo, em dois anos. É dessa maneira. O ontem foi, o hoje é o desafio para chegar no amanhã, conforme nossos objetivos. E aí entra a estratégia da visão agropecuária, nesse sentido. André, vocês acompanham lá com eles um projeto também, uma unidade de terminação, né? Sim, a gente entendeu isso como um desafio. E para mostrar para todos que é possível, sim. Hoje a gente abateu o nosso último abate, foram animais de até 24 meses com 600 quilos. foram 20, 21 arrobas aí, tranquilamente, bem acabados, e com origem do Pantanal. André, quando um pecuarista, ele tem esse nível de informação e de objetivos, te desafia mais? Isso é muito bom. Acho que o desafio gera crescimento. E eu aprendo, eu falo para o senhor Nelson, eu aprendo muito com ele. E toda visita que a gente faz, traz um relatório aqui, depois a gente faz uma reunião no escritório, debate os pontos, inclusive sobre funcionários, se tem necessidade de um novo treinamento. Damos alguns pitacos também na linha de sanidade dos animais. Quando a gente vê algum animal fora da linha, a gente chega, o senhor Nelson está determinada, está na hora de fazer tal coisa. E ele prontamente já nos atende, repassa para o funcionário, e quando não, a gente dá o feedback junto para o funcionário, que já aconteceu, né, senhor Nelson, dentro da fazenda. Nós dois visitamos de volta a fazenda, levamos feedback para o funcionário, e é assim que nós queremos agora, daqui para frente vamos seguir dessa linha. É uma forma de valorizar e responder ao que está sendo investido também, né? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida, eu acredito que o caminho é esse. É a gente tomar decisão dentro do escritório e fazer com que no campo isso aconteça, seja da nossa linha, da nossa forma que a gente imaginou aqui dentro. Quando a gente fala de parceria comercial, parece que isso não encaixa aqui não, né? Já passou de parceria, parece que é mesmo uma amizade ali, um propósito. Sabe do jogo ganha-ganha? Todos têm que ganhar, e é dessa maneira. E o aprendizado é contínuo, mas precisamos de olhos técnicos que visitem a propriedade e nos tragam as informações para que nós possamos realmente redirecionar alguns pontos. É dessa maneira. E é dessa maneira que a gente conduz o negócio. A empresa, a visão, pensa dessa maneira. Sucessão está feita, né, Mariana? Seu professor está aí, o mestre. Muito bem, muito bem. É uma professora que é uma grande honra trabalhar junto, aprender junto com o meu pai. E é isso. Obrigada a vocês todos pelas informações, pelas entrevistas aqui no Noticiário Tortuga. Ok, um grande abraço. Estamos à disposição sempre. E vamos em frente. Obrigado, pessoal. Acompanhe o noticiário. Visão Agropecuária junto com o senhor Nelson. Até mais. Mariana, obrigada. Até mais, muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe o noticiário. Legenda Adriana Zanotto